Benfica, um dos maiores clubes do mundo com 6 milhões de adeptos. Caixa, o maior banco português. O nosso desafio era promover o concurso Lugar de Ouro, através do qual os adeptos com o cartão de crédito Caixa Benfica podem participar num sorteio para ganhar milhares de euros. A ação tinha de ser impactante e memorável, já que estamos a falar de duas marcas que dizem muito aos portugueses. Alguma vez imaginam um banco a invadir um jogo de futebol durante uma competição oficial. Pois foi isso mesmo que nós fizemos. A ideia tinha de dar certo à primeira. Tínhamos uma única oportunidade para surpreender ao vivo mais de 40 mil adeptos. Por isso, tivemos de coordenar 200 pessoas, incluindo atores, polícias, seguranças e a Federação Portuguesa de Futebol. A meio de um jogo para a liga portuguesa no Estádio da Luz, o nosso striker saiu das bancadas e invadiu o campo. Seguranças e polícias tentaram agarrá-lo, mas não conseguiram, simplesmente porque também eram atores. E quando finalmente o apanharam, ele não foi levado pela segurança como seria de esperar. Em vez disso, levantaram-no em ombros e festejaram com ele. Nesse momento, os ecrãs do estádio e o speaker explicaram aos adeptos que qualquer um deles podia ser um verdadeiro vencedor no Estádio da Luz. A ação foi vista ao vivo por mais de 40 mil pessoas. Gerou notícias nos jornais, na televisão, na rádio e espalhou-se pelas mais diversas redes sociais. O cartão de crédito do Benfica passou de 5 mil para mais de 15 mil aderentes. Ah, e a invasão resultou no primeiro filme publicitário a ser filmado ao vivo em Portugal, o que ainda originou mais cobertura dos mídia para o concurso Lugar de Ouro.